Música Frota do Acre ultrapassa os 200 mil veículos. O que chama atenção é que existem mais automóveis do que condutores habilitados. Trafegar pelas ruas da capital acreana não é nada fácil, principalmente nos horários de pico. É preciso contar com uma paciência. Segundo levantamentos do Departamento Estadual de Trânsito, o Acre possui 216 mil veículos. Rio Branco concentra mais da metade dos automóveis. A quantidade já é maior que o número de habilitações. No estado existem 201 mil e 500 motoristas registrados. Apesar do crescimento da frota, este gerente de concessionária explica que a venda de veículos diminuiu em relação ao ano passado. Laerte Silveira diz que vários fatores contribuíram para essa redução. Aumento do juro, a taxa de juros nessa época de 2012 para cá aumentou. O IPI que ainda está reduzido, mas teve também aumento do IPI. Mas eu acho que o principal fator de tudo isso aí foi a questão do acesso ao crédito. Ele acredita que a volta de incentivos fiscais pode atrair os clientes e salvar as vendas até o fim do ano. Essas ações de fábrica aliadas a um crédito mais fácil, vai fazer com que o consumidor volte. E a nossa expectativa é que setembro seja bom e até dezembro as vendas devem retornar aos patamares que estavam em 2012, 2013. Música Música